Fala galera! Neste sábado na Comic Con Experience em São Paulo, nós teremos a grande final brasileira do Just Dance Market Challenge. É isso aí! E se você ainda não sabe o que é o Just Dance Market Challenge, é um torneio internacional organizado pela Ubisoft em parceria com a Mac Cosmetics para definir em seis países da América Latina o grande campeão e a grande campeã que irão disputar no ano que vem aqui no Brasil a grande final internacional que definirá o grande campeão e a grande campeã da América Latina. Quatro desses seis países já selecionaram o seu campeão e campeã, sendo Argentina, Chile, Colômbia e Peru. Na semana seguinte a do Brasil teremos a grande final do México e nesse sábado então definiremos os nossos campeões brasileiros. Aqui no Brasil tivemos as etapas regionais que selecionaram os oito finalistas da categoria masculina e feminina que disputarão essa grande final do sábado. Tivemos na Game XP o Rio de Janeiro e no Museu de Videogame em Salvador e Belo Horizonte, terminando então com a etapa de São Paulo no Shopping Móoca que ocorreu neste mês passado. Estes quatro finalistas de cada categoria vão se enfrentar em semifinais com músicas melhor de três, enquanto que a final será uma melhor de cinco. Todas as etapas, tanto na semifinal como na final, terão a presença de três jurados e a pontuação do jogo, que valerá dois pontos. Ou seja, para cada participante ganhar, ele terá de ganhar na pontuação e apenas um dos jurados ou mais, ou nos três jurados com unanimidade para adquirir, portanto, três pontos ou mais em cada música. E agora falando de nossos participantes, começando pela etapa feminina, temos Aine Alana, de apenas 14 anos, classificada na etapa Belo Horizonte, Museu do Videogame, que irá enfrentar Luciana Nunes, classificada na etapa do Game XP no Rio de Janeiro. E elas disputarão uma melhor de três nas músicas Sojo, Fancy Football e, em caso de desempate, Passa Sababa. Para a segunda semifinal feminina, temos Luana Oliveira, de Fortaleza, que se classificou na etapa de Salvador, que enfrentará Dora Mora, da Venezuela, que se classificou na etapa de São Paulo e hoje mora em Cubatão. Luana é atualmente a única garota que conseguiu chegar no final brasileiro da Just Dance World Cup, chegando ao top 8 na final brasileira de 2017, enquanto que Dora já está muito acostumada com torneios online e vídeos para o YouTube. Elas se enfrentarão nas músicas Taki-Taki, Maito e, em caso de desempate, Rain Over Me, versão normal. Essas duas são fortíssimas competidores. E você, qual acha que chegará na grande final feminina? Já na etapa masculina, será uma disputa muito difícil, que contará com a presença de campeões brasileiros em mundiais. Será uma disputa muito acirrada. Na primeira disputa de semifinal, temos o bicampeão mundial, Diego San, que se classificou na etapa de Salvador. Ele enfrentará Murilo Furtado, de Cubatão, que se classificou na etapa de São Paulo. Diego San, como você já deve conhecer, foi bicampeão mundial de Just Dance, um brasileiro que chegou mais longe nesse torneio da Just Dance World Cup, enquanto que Murilo Furtado se classificou no ano passado na Just Dance World Cup, na final brasileira, chegando no top 4. E na final da etapa de Salvador, também enfrentou o Diego San, chegando muito perto de ganhá-lo. Então será uma disputa muito acirrada, um confronto de revanche de Murilo e Diego. Será que dessa vez o Murilo vai levar a melhor? Ou será que Diego vai conseguir chegar a uma final brasileira de novo, se coroa campeão brasileiro de novo? Será com certeza uma disputa muito acirrada. Vamos acompanhar. E para a segunda semifinal masculina, temos Thiago Silva, de Brasília, que se classificou na etapa de Belo Horizonte. Ele foi campeão brasileiro em 2017, na final brasileira, chegando ao Mundial. Ele enfrentará Guienes, que se classificou na etapa GameXP no Rio de Janeiro. Guienes foi tricampeão invicto na GameXP, tendo se classificado no ano passado na Just Dance World Cup para a final brasileira, e foi vice-campeão brasileiro, perdendo apenas para Tarcílio Júnior. Tanto a grande final masculina como a feminina será disputada numa melhor de cinco. Ou seja, a primeira música será, só depois do carnaval, a segunda será, Big Bang versão extrema seguida de My New Strike, The Time versão extrema e finalizando com Keep in Touch. Serão então cinco músicas seguidas, incluindo duas versões extremas. Portanto, será um final muito disputado que exigirá muito fôlego dos dois participantes. Para quem você está torcendo? Quem você acha que tem a chance de ganhar como campeão brasileiro para disputar e representar o Brasil no Just Dance Market Challenge? Acompanhe comigo a grande final que será transmitida nesse sábado nos canais da Ubisoft. Será uma disputa muito acirrada e você não pode perder. Um grande abraço e até a próxima vez. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti